Olha só, a reportagem da Sputnik News BR, dizendo que o ex-presidente da Rússia comentou o seguinte, o Japão está se militarizando ao lado dos Estados Unidos e esqueceu Hiroshima e Nagasaki. O Japão estaria seguindo essa nova linha de militarização, se esquecendo da tragédia de 1945. Quem disse isso é o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, o Dmitry Medvedev, professor. Quem é Dmitry Medvedev? Não é qualquer um. Ele foi já presidente da Rússia, foi primeiro-ministro, ele alternava com o Putin. Agora o Putin já vai para 21 anos direto, então ele aí está num posto mais secundário. Ele é hoje o presidente do Conselho de Segurança Nacional da Rússia, não é qualquer coisa. Estas operações militares de fevereiro do ano passado, que a gente usa o termo guerra na Ucrânia, teve o apoio unânime do Conselho de Segurança, do parlamento, de todos os partidos, inclusive dos 100 deputados do Partido Comunista, que é o partido de Lenin. Todo mundo apoiou essas operações militares. Tinha um russo sendo massacrado, era um genocídio naquela região do Dombas, mais de 15 mil mortos. Este alerta que ele faz, ele é um cara que, digamos assim, dentro do governo, do poder russo na Rússia, ele é até mais radical, é um termo assim, do que Putin. O Putin ainda tenta imediar e tal. Ele é, digamos, muito mais nacionalista e está fazendo essa advertência. Eu quero lembrar que o Japão já é membro de uma aliança militar que foi fundada em 2007. Então, é uma aliança muito antiga, estava congelada, que é a chamada Quadrilátero, o nome popular é Quadri, que é Estados Unidos, Inglaterra, Japão e tem mais um quarto país ali daquela região. Então, é uma aliança militar. A outra aliança militar, chamada o Alcos, Inglaterra, Estados Unidos e Austrália, não tem o Japão. Mas com essa viagem que o Biden fez, na verdade, o primeiro ministro do Japão e da Coretso viajaram para Washington, e nós noticiamos aqui, é uma tentativa de formar uma nova mini-OTAN. Portanto, já existem duas mini-OTANs e entre essas duas, uma, o Japão já faz parte. Eu li hoje num site militar, o Japão é um grande exportador de armas, grande. Eu mesmo não tinha essa dimensão. Eles são expertos e agora eles próprios estão se armando, coisa que a rendição lá em 2 de setembro de 1945 proibiu. O Japão não podia ter sequer um exército, marinha, nada. Hoje eles têm exército e marinhas poderosas e estão aí, estão se armando cada vez mais com apoio dos Estados Unidos. E a Rússia protestou, como a China vem protestando também.